Fala aí galera, hoje continuando aqui Assassin's Creed Units no Playstation 4, vamos continuar, a gente tava naquela fenda louca, e essa é uma parte bem interessante, então vamos lá. Códigos defeitosos. Dessa vez o portal está sobre você, algumas centenas de netas. Então, só vamos a Elise no último vídeo, mas... Fomos transportados para uma época um pouco nada usual, que Paris está enfrentando. Sim, é a segunda guerra mundial. Ok, como antes nada de enrolar, as memórias não terminadas são perigosas, mas você precisa encontrar uma saída. Vamos subir a torre Eiffel aqui. Quem disse que a gente não vai escalar a torre Eiffel no jogo? Mano, eu acho que eles fizeram essa parte só para colocar duas coisas que a galera pediu muito, a torre Eiffel e a... A... A Segunda Guerra Mundial. As pessoas anseiam por um Assassin's Creed na Segunda Guerra Mundial. Eu acho que eles ainda fazem. Não sei se vai ser na primeira ou na segunda, mas eles ainda fazem, ainda numa grande guerra. Assassin's Creed... Eu pelo menos acho que eles vão... É... Eu posso dizer... Atender os pedidos dos fãs. Vamos... Os caras tentando... Ah, droga... Isso não é bom, isso não é bom, isso não é bom. 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 Au! Xiii, malandro. Será que eu posso ver aqui? Isso aqui são os... Elevadores. Enquanto eu, tá tudo certo. Ou não. Ixi. Uh oh. Ah. Tá bom, vamos lá. Que é isso, mano? Eu acertei um, cara. Eu acertei um, cara. Agora eu tô subindo na... No dirigível. Wow. Lá está a sua saída. Corra! Agora a pergunta que não quer calar. Por que diabos a saída é no céu? No topo da torre. Não. 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 Vamos fazer um... Um elevador até lá, né? E aí. Uma. Uma. Uma... Um. Uma, uma, uma. Um. Hum. Uma. A. Vamos brincar com o cara de novo. Nossa, embaçado. Ah, droga. Tá, beleza. Vambora. Ah, ok, ok. Ah, droga. Bom, não era por aí que eu queria subir. Ok, tudo bem. Não quero te alarmar, mas o portal é altamente estável. Droga sumiu. Continua em frente. Podemos reabrir. Ah, você vai ter que voar. Aí o coelho some, tá ligado? Adeus Torre Eiffel e Segunda Guerra Mundial. Foi legal. Legalzinho. Resistência. Legal, legal. Foi uma missão muito interessante. Vocês não acharam? Não? Problema de vocês. Eu achei. Achei bem interessante. Estou carregando. Está carregando. Carregando. Vamos loading. Olha, olha a lerdeza do Play 4. Diz a Ubisoft que ela vai lançar patches para corrigir probleminhas como FPS, que eu acho bem provável. Bugs, play, tudo que está de ruim no jogo. Então eles estão fazendo uma grande manutenção aí nos servidores para arrumar os problemas de conectividade e agora vão lançar um patch para arrumar o jogo. E voilá. E voilá. Voltamos. Obrigado Diácono. Vamos tentar manter as transferências no mínimo, certo? Ei, isso cabe inteiramente ao seu iniciado amigo. Não sou eu que estou deixando tantas pegadas digitais em Paris que dá até para confundir com papas de cachorro. Vamos chamar se precisarmos de você. Ok. Mais uma coisa eu sei. O jogo poderia já estar vindo com mais, como eu posso dizer, mais... É, eu não vou aceitar galera porque o Play está em manutenção agora, não dá para aceitar. Mas tem galera que mandou convite aqui, eu vou aceitar depois, tá? É... Vamos começar a sequência 8. E eu tenho aqui as habilidades, eu vou aumentar minha vida. Agora tenho a pele mais dura. Mais dura. Então eu tenho que completar a sequência 9 para abrir os ovos upgrades. E... Vamos até a Irmandade para falar o que aconteceu. Vocês não estão lembrados, Belek e eu fizemos uma batalha épica. Terrível no último vídeo. E tudo deu errado. Mas vamos lá. Agora nosso mentor está morto, nosso professor está morto. E agora? Assassinos conspiram entre eles. Templários conspiram entre eles. Que diabos está acontecendo nessa Paris? Que lugar mais doido. Então, eu acho que agora é que a vaca vai para o brejo. Eu estou com uma certa impressão que alguma coisa vai dar muito errado, tá ligado? Peraí, peraí, peraí. Já que o tiozinho está aqui querendo oferecer alguma coisa... Já vamos ver se ele... Pelo menos o remédio aqui... Ah, eu não tenho grana. Oh, droga. Estamos com problemas monetários aqui. Precisava fazer algumas missões extras para... Pegar umas granas. Mas tudo bem, vai. Vamos lá, meus caras assassinos. A correspondência do rei. Brasileiro... Chamaste? Sr. Dorian, temos uma tarefa para você. Mais trabalho pesado, eu imagino. Dois assassinos mestres estão mortos, um pelo seu defesa de um templário. Considera-te com sorte por teres de enfrentar essa punição. E, Germain? Não é mais tua preocupação. Ontem à noite, a Comuna de Paris declarou-se em insurreição aberta contra o rei. Enquanto conversamos, 20 mil revolucionários estão sitiando as tulherias. Até a Guarda Nacional está no limite. Alguns deles se uniram aos revolucionários. Ao que parece, a França está dividida. E isso não nos agrada. O povo está lutando pelo que lhe é devido. Liberdade, igualdade. Se estivéssemos em uma balança simples que precisa ser reequilibrada, tu estarias correto. Mas a verdade é mais complicada. Ao colocar os assuntos de Mirabou em ordem, deparamos-nos com certas correspondências de natureza real. Mirabou estava em contato com o rei? E ele foi muito menos discreto do que deveria. Se as cópias dessas cartas ao rei forem publicadas, os Templários estariam em posição de expor e eliminar os nossos agentes na França. E eu preciso entrar e recuperá-las antes? E rápido. A Guarda Suíça está em desvantagem. Eles devem ser derrotados antes do cair da noite. Não vai ser o primeiro palácio que o invadir. Ok. Então... Foi melhor do que eu imaginava. Pensei que eles iam estar super putos com o Arnaud. Não iriam acreditar nele, mas parece que deu tudo certo. E agora a gente vai ter que invadir o castelo do rei. Para tirar tudo a limpo antes que os Templários coloquem a mão nessas cartas e... Mandem a gente ir para o inferno. Então... A Revolução Francesa de fato começou. A gente só via manifestações nas ruas, mas agora... O negócio está rolando. Querem depor o rei. Criar uma... República. Querem... Ser livres. Adeus monarquia. Vão cagar. Isso foi muito importante, historicamente. Vocês podem ver que a Revolução... A Revolução Francesa, ela foi... Importante. Mas... Ela não foi nada bonita. O pessoal fala... Ah, a Revolução Francesa foi uma coisa nobre. Uma nobre, né? Entre aspas. Feita pelo povo. Todo mundo fala bem. A qualidade da retórica entre manifestantes sanguinolentos esses dias. Ok. Vamos ver aqui o que o cara vai fazer. Ih, malandro. Ih, malandro. Vamos ver se eu consigo apertar mais um aqui. O negócio está meio feio, viu? Vamos ver se eu for o cara vai fazer. Vai, droga. Eu tenho que sabotar os sinos e assassinar o maluco pela cobertura Mas eu não estou fazendo muito bem Só citar uma cruz pela cobertura é pegar ele da porta aqui Traidores acabaram em estacas, você ouviu os caras hein Esse que é o problema, não dá pra pegar o cara aqui Isso é simples vai, menos é mais Aqui tá osso hein cara Eu acho que aqui não é um bom lugar pra eu fazer isso Vai droga Vai droga Vai com seus trocos e a sua cabeça a sua cabeça e vem atrás Opa! 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 Mata! As finalizações são complicadas. Os machados estão começando a me estressar. Nossa! Tá muito lento o machado. Ah, mano! Já de novo? Ah! Algum sinal do tirano? Deve ter dado no pé! Covarde, maldito! Algo não está certo. Estranho! Ah! Droga! Opa! Ah, não! Eu morri ali embaixo? Mas eu apareci aqui em cima. Ou seja, Jackpot. Quero para proteger a área! Por quê? O prêmio de toda parte. O capitão quer aqueles papéis. Não tem nada aqui. Continuai procurando. Eles estão aqui em algum lugar. Não tem nada. Vou jogar negro. Opanou. Todo incrível que ele venia. Valeu. B swear. Não sei quantos sinais eu vou poder Estou aqui Por que ele não dá o fio-fio, mano? Peguei dois O que é? Tá, agora só preciso sabotar um... Tem um cara sendo quase morto ali O que foi, cara? Por que você se matou? Esses caras são tudo... Ah, lá... Tu certamente não pareces um revolucionário por cento de sangue Embora o capuz seja um tanto assustador Servindo-o como guarda dos fundos O que, convenientemente, coloca diversas portas trancadas entre ti e o combate Ah, mas eu nem estou aqui Não oficialmente, pelo menos Mas quantas vezes se tem a oportunidade de mexer no estúdio privado do rei? Em busca de algo em particular? Segredos de estado Correspondências privadas Tesouros pessoais Esse tipo de coisa Espero que não estejamos de olho no mesmo prêmio Explica-me Certas cartas escritas ao rei Com potencial de mal entendidos Caso caiam nas mãos erradas Entendo Bem, talvez possamos ajudar um outro Acredito que o rei tenha construído uma câmara escondida por aqui Se pudermos encontrá-la Ok Senhor Napoleão Bonaparte Tu dizias? Muito bom, meu amigo Incrível Encontraste o prêmio? Uma cornucópia Sim E tu? Sim, acho que... Sim É isso Isso deve resolver Posso sugerir uma tirada? O que é aquilo? Nossa saída Podes me cobrir Ok Alguém, tu é revolucionário Já te divertiste? Não sobrará nada de ti Vista Passado É um pacaraz por isso É muito bem Onde aprendeste a lutar? Não percai Combate, mano Não percai Combate, mano O maldito Tranquei Uma pena que o carrasco Deve todos da tua história Não percai Não percai Ou Outro um batman mais um não tu és um demônio com balândia tu és um demônio com balândia eu sei vamos lá Procurei tudo! Eu quero aqueles documentos! Droga! Sim, o capitão Will tem esse efeito nas pessoas. É amigo teu? Um espia impersistente que ainda não consegui arrancar. Ele tem informações que eu preciso. Preciso voltar pra lá. Nessa confusão? Jamais irá encontrá-lo. Vem comigo, eu tenho uma ideia melhor. Tu te viraste bem lá atrás. Tu nunca pensaste em prestar serviço militar? Eu não gosto de seguir ordens. Ah, a ruína de generais e estadistas de toda parte. Um individualista. Conheço a sensação. Homens como nós têm uma grande vantagem sobre a maioria no exército. Podemos pensar por conta própria. Se entrasses hoje, serias um marechal em dez anos. Garantido. Uma oferta generosa, mas não. Um homem deve te seguir os rumos do seu próprio coração. Procure-me caso mudes de ideia. Bonaparte é o meu nome. Napoleão Bonaparte. Segundo tenente da artilharia. General, em breve. No Odoriano. Muito prazer. E como um favor pessoal, se alguém perguntar, eu nunca estive aqui. Só sei quem nada sei, né? Assisti a tudo de uma loja de móveis do outro lado do carro a sair. Um rosto na multidão. Vamos lá. Nossa. Acabou minhas gasas. Ah, essa que dava pra roubar eu perdi. Eles sempre falam que o Napoleão era um cara baixinho, né? É... Por mais que ele foi quase o conquistador... Tipo, ele é pequeno. Aqui no jogo até que deixaram ele grande, mas... Historicamente... Assim, realmente ele era uma pessoa de baixa estatura. Tipo, metro e sessenta, né galera? Era um anão. Mas... Um anão grandão. Tá, vambora. Ok... Seria bom proteger-te. Proteja-se. Está tudo bem, senhor? Sim, cabo. Exime o tiro. Exercícios regulares são essenciais ao sucesso de um regime. Devemos ir, senhor. Nos despedimos. E quanto à ruína? Lá-me alguns dias. Virei o que eu posso descobrir sobre o seu posto atual. Talvez eu possa arranjar um encontro. Sorte. Correspondência do Rei... E esses sinos aí que achei um no meio do caminho? Cara, o jogo é muito dorgado. Acho que eu deveria ter... Rondado a... O negócio inteiro. Beleza. Conhecemos o senhor Napoleão. Eu estou aqui, né? Nesta área. Nós podemos sincronizar este lugar. Vamos lá. Uma coisa que eu não fiz muito no Assassin's Creed foi sincronizar os lugares, né? Para cortar tuas vizeras. Caramba. Especialmente. Ok. É importante, pois... Tá rolando aí muitas... Aqui tem uma casa que a gente poderia comprar, mas eu não tenho grana pra isso, provavelmente. De 1.500 francos eu não tenho. Aqui acho que eu já começo o avião exército francês mesmo. Vamos nos trancos e barrancos. Fidodinho, vambora. Galera, essas coisas extras, essas coisas, eu tô deixando tudo por fim para os fracos, porque são muitas coisas extras. E se eu começar a fazer, galera, eu vou brisar, mas eu vou brisar de um jeito que vocês não imaginam, e a galera vai começar a ficar meio brava comigo. Então, eu já faço isso para... Não? Não vou pular? Eu já faço isso para deixar pra próxima série, porque aí, quem quer ver a história, assistir o que vocês estão assistindo... Por que diabo você não pega nos... Nessa janela, seu boiola? Ah! Agora ele pula daqui. Mano, não dá pra entender o Arnô na hora do pacor, cara. Aqui eu preciso de uma... Beleza. Ah, eu preciso lá no café liberar meu baú. Aqui não deve ter muita coisa lá não, deve ter uns mil francos, ou algo assim. Vamos sincronizar aqui. E aí, eu esqueço de falar que se você conheceu o meu canal... Agora, porventura, ou nunca acompanhou um Assassin's Creed comigo, é o seguinte, galera. Agora, eu faço normalmente o jogo, e depois do jogo eu faço uma série, fazendo tudo que tem de extra no jogo. Então, normalmente, quando eu platino um jogo, quando eu faço todos os troféus dele no Playstation 4, no Playstation 3, normalmente, eu jogo a história primeiro, de boa, só pra jogar mesmo, e depois eu vou atrás do resto. Aí, isso envolve DLC, isso envolve multiplayer... Só pra vocês terem noção, o multiplayer eu não joguei ainda. Não deu tempo. Então, tipo, eu tô bem travado, assim. Em relação a isso, porque eu tô meio sem tempo de jogar, eu gravei vídeos bem grandes nos últimos dias. Isso não acabou resultando que não sobrou muito tempo pra mim, né? Ah, não tem uma janela aberta pra lá. Aqui parece que tem um escudo, vai, deixa eu pegar ele, pelo menos. Não? Não tem um escudo aqui. Pô, mano, tá de brinques comigo, né? O escudo não era aqui? Ah, que jogo maldito! Pera aí. Aí eu vou subir e vai sumir o escudo, quer ver? Olá! Tudo bem? Cara, ponte. Olá! Tô achando que aqui é o quartel do... Os malucos. Por que eu estou fazendo isso? Eu sou um animal. Ah, tá aqui o escudo. Esse é o tipo de coisa extra que eu falei que eu brisaria, entendeu? É... Você começa a brincar com isso e tipo... Velho, eu passo o tempo, passa tudo e você tá aí, velho. Então... Ah, não, não, não. Ah, sim, 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 sim. Vamos continuar. Olha, os massacres de setembro. Hoje de manhã fui acossado por três homens que carregavam a cabeça de uma pobre alma em uma estaca. Confundiram meu uniforme por uma marca de nobreza e exigiram que eu gritasse Vida Longa República para provar minha lealdade. Suponho que distribuir insígnias tricolores esteja fora de moda. O que fizeste? Eu gritei Vida Longa República. Um homem de princípios. A vida é mais valiosa do que a dignidade. Mas... É isso que acontece quando se entrega o governo a lunáticos famintos e o exército a selvagens com sede de sangue. Ruil. Queria atribuí-lo a alguma unidade em que ficasse fora do caminho. Mas ele redefine o termo amigos poderosos. Ele é intocável. Mas tu sabes onde posso encontrá-lo. Correm rumores no quartel de que ele e seus comparsas planejam marchar sobre o Grand Châtelet hoje à tarde. Se ele sofresse algum acidente, poucos franceses sofreriam. Minha carreira, certamente não. Bom, praticas os teus discursos. Ó, então vamos dar um up aí. Dar um up. Ok. Carregando, carregando, salvando, carregando, 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 carregando. Meu Deus, Assassin's Creed é um jogo muito grande, galera. A gente está na sequência 8. São 12 sequências. A gente está... A gente já passou mais da metade. Estamos caminhando para um fim. Mas ainda tem muitas sequências. Depois elas tem mais 4. Estamos a 8, a 9, a 10, a 11, a 12. Então, há muito do que se fazer ainda. Peguem as armas deles. Ninguém tenta nada. Está aqui, rapazes. Encontre-me o carcereiro. Vamos caçar o Will. Will de... De Bostê. O Will de Bostê está ali em cima. Temos algumas oportunidades. Com certeza eu vou errar bastante, mas... Vamos ver aqueles 30 metros ali. Vamos ver aqueles 30 metros ali. Nós vireis a guilhotina por isso. Vireis a guilhotina por isso. Alguém me atirou Tá ok Importante de distração Vamos subir aqui Droga mano E pra onde a gente vai subir? Aqui Nossa aqui deu um slowdown galera Brutal Que sujeira O que fazemos com os corpos? Deixa eles O que estamos esperando? Mais traidores para lidar Olha pra isso É como vem aquele Dormiu Morreu Nós temos ali uma oportunidade única que eu estou perdendo Aliás eu estou perdendo todas as oportunidades de fazer status de cobertura aqui Isso é difícil hein cara Aguenta homens Portai-os Morte aos traidores Aperta os de bom Vive la revolucion Firme Segurei a posição É... Estás bem cidadão? Vem Alguém Um Um Vem Ok Ok Vamos ver o que eu consigo fazer pra fazer as assassinats de cobertura Ai, merda. Hum, vamos ver se eu consigo, eu não sei se eu consigo, mas vamos ver se eu consigo. Nossa, que droga. O piquezão main. Ah, mano. Que droga. Ah, que droga, não tenho ângulo pra fazer cobertura aqui. Da hora aquele tiozinho ali. Ah, esse cara também não vai dar pra matar. Ah, fechar tudo aqui é só com gasos. Ih, como é que eu vou passar? Assasinatos de portas. Ah, que droga. Ah, que droga. Ele está com saudades. Vigia, teu irmão irá considerar-te rude. Vem cá, amigão, vem cá. Vem cá. Vem cá, investigar a sua anta. Ah, estás de mau humor, vigia. Bem, sinto muitíssimo, vigia. É, amigão. Não, não conseguimos achar o resto dele. Hora de voltar. Bom, se vós não quiseres então, suponho que daria um belo souvenir. Filhos da França, acordai para a glória. Ouvir, ouvir, que virados pedem que vos levantem. Saco, tiozinho. Tentei, galera, não deu. A merda, a merda está no banheiro. Ser, o assassino está lá e... Vem aqui, feliz. Reduzirei toda a tua espinha agora. Remove os sharpshooters. Agora... Precisa matar os caras com... Batalha de canto, velho. Ué, por que esses caras me viveram? Nossa, que louco, mano. O assassino está com mais bug que... Sei lá. Oh, meu Deus. Posso sim. Tchau. Vem, 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 tiozão. Ah, que saco. Vou ter que aparecer. Tá aqui, ó. Vocês entenderam o que estou tentando fazer. Pera aí. Não faz me escapar. Tá aqui, ó. Ai não ele vai me atirar, vai me atirar, vai me atirar... Não vai me atirar, não vai me atirar... Não vai me atirar, não vai me atirar, não vai me atirar... Diz o cara que tá com uma arma. Eu sou filho de uma macaca. É filho de uma macaca, peraí né meu... O que aconteceu? Ah é o maluco? Se tem desordem de nos retirar deste salão... Também deveis ter autoridade para usar a força. Pois não nos renderemos a nada menos que paionetas. Ah, mas administrar é governar. Governar é reinar. Eis a essência do problema. Senhor Mirabou? Patético, não é? Certamente, a França merece mais. Como é? Palácio de Luxembourg. Rui! Limpa tua badons, está na hora! Eu disse que conseguiria fazê-lo falar. Fizeste bem, capitão. Marie? O preço do trigo está mais alto do que nunca, Grão Mestre. Os agentes estão a postos para desviar os carregamentos para as docas. Eles aguardam o teu comando. Bom... Mata-os de fome. Por meio da fome eles verão a verdade sobre os seus mestres. Mas faze-o aos poucos. O que estás pedindo levará ao menos um ano, Grão Mestre. Se não dois. Ok, escape da área. Fiz 500 coisas de cobertura aqui. Se eu não peguei o bagulho extra, vá para o inferno. Onde eu posso dar um leap of fate aqui? Será que aquela torre me ajuda? Eu vou subir aqui porque já tem uma... Outra placa aqui não tem nenhum lugar. É meio perigoso o que eu estou fazendo aqui, mas tudo bem. Por que eu não posso pular ali direto no cara? Ai... Ah, não resisti. Nossa, eu matei o cara na cobertura. Nada a ver, né mano? Olha a barda leve. Olha lá, assassinais de cobertura. Não peguei. Porque eu só pegava se eu estivesse na hora. Se você pega na hora errada, ele não deixa. É o rastro de sangue da sequência 8. Porque... Obrigado, monami. Adora se tem alguma coisa aqui? Humhum. Eu sei que estou podre, caramba... Amigos. Então já começamos na sequência 9 aqui, galera. Era mais rápido do que eu imaginei, mas conseguimos completar a sequência 8 nesse vídeo. Bom, Napoleão Bonaparte. Deve estar feliz que eu me livrei do maluco. Aqui seria legal, mas eu não tenho gasos. Cara, eu sou o cara mais pobre de Paris. Eu sou o assassino mais pobre da história. Tá ridículo a minha performance de dinheiro com Arnaud. Mas tudo bem. Vamos criar um caos na rua? Ah, meu Deus. Que diabos eu fiz isso? Estou contigo. Porra, essa? Não sumiste simplesmente, não foi? Ele saiu correndo à dor de graça. Ai droga Vamos lá fazer a missão É gordinho, a vida não tá muito fácil não hein Ok, vamos trocar um pouquinho de arma, essa arma já está me... Tá bom né, tá bom, vamos trocar de arma aqui Vamos jogar a labarda leve que a gente ganhou, vamos usar ela um pouquinho Ok Tempos de fome É o que eu estou sentindo agora Porque sabe como é que é, estou perto do almoço, então tempos de fome aqui Que fome que eu tenho agora, é sério? O que tu sabe sobre mercadores de trigo? Bom ver-te também A maioria deles está muito pobre agora, por quê? Consegui uma pista sobre Germain Ele fez uma mulher chamada Marie comprar os carregamentos de grão e desviá-los para uma doca privada Marie Leveque? A conheces? Os Leveque são templários desde a terceira cruzada Marie foi a única que se opôs ao exílio de Germain, não me surpreende que eles tenham se aliado Alguma ideia de onde podemos encontrá-la? Não, ela não Mas o pouco trigo que chega a Paris atualmente é descarregado nas docas do Hotel de Ville Promissor, começarei lá Talvez eu consiga descobrir o paradeiro de Madame Leveque Só pensei que o cara da garrafa ia fazer alguma coisa comigo Bom, tudo bem Vamos investigar o trigo Três pratos de trigo para três tigres Ah, eu não consigo falar Três pratos de trigo para três tigres Tristes, ah Eu odeio esses jogos malditos Beleza, vambora Ei, volta aqui Errastes o cais imbecis? Aonde ide? Erraides o cais imbecis Nada como caçar um barco, né? A gente nunca caçou um barco na Assassin's Creed Claro, a gente caçou um navio Porque vocês sabem que Um navio consegue levar um barco Mas um barco não consegue levar um navio Edward Canway Ah, mas nós também já caçamos um naviozinho, vai Não toquem na água Vamo, vamo, vamo Vai, vai Mais rápido, cães Não, mais rápido não Mais lento É hora de tirar uma folga Bombordo, bombordo Fica parado, vagabundo Tem um recado para ti Mais rápido, cães Vocês ouviram o recado dele Fique parado, vagabundo Fique parado, vagabundo Ah, que pena O que é lei? E ai Eu ganhei o barco, mas eu já sei Abombordo! Abombordo! Mais rápido, cães! Está salvando... Você pode garantir que uma das sacas base? Ah... Sim, madame! Ao trabalho! Ready to work. Vambora, vai. Não acione nenhum alarme. Vamos eliminar um por um, porque eu estou vendo aqui que não vai dar muito certo. Sen? Ah! Passando aqui... Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Tem que roubar esse maluco aqui, né? O estoque de medicina tá muito baixo. Aliás, eu tô sem nada. Vamos roubar esse idiota. Tá. Você deve escapar da área. Não ia acionar nenhum alarme. Ah, estamos no Louvre aqui. Vamos parrer. Vamos dar o Louvre vibran. Eee, consegui. Não sabemos o que vai acontecer. Só sabemos... Que o jogo é infernal. Vamos lá. Mais infernal que o jogo, só o loading. Meu Deus, que demora. Que demora. O Palais de Luxemburgo. Hum, é o que tu planejas por lá? O Palais de Luxemburgo. Tempos de fome. Bom, galera. Já que são tempos de fome. Eu vou indo nessa. Vou ficando por aqui neste vídeo de Assassin's Creed Unit. Galera, eu estou exatamente onde eu queria. Aqui nós temos um... Um queridão. Nossa, está passando um helicóptero do meu lado aqui. Que legal. Bom, lembra daquele aplicativo do Assassin's Creed Unit? Eu liberei este... Coiso aqui. Teoricamente eu liberei. Ou não liberei. Então vamos... Vamos fazer um bagulho ao vivo aqui. Eu vou entrar no aplicativo do Assassin's Creed Unit no meu celular. Agora eu estou entrando aqui. E vou ver... É que eu acho que eu não sincronizei. Mas espera aí. Vamos... Eu estou logando daqui. Espera aí. Bom, enquanto eu abro aqui... Só tenho que dizer obrigado. Valeu mesmo por acompanhar mais este vídeo de Assassin's Creed. E aí, ó. Conexão bem sucedida. Então... É, teoricamente eu deveria... Espera aí. Deixa eu ver aqui no... No jogo. Ah, meu Deus. É, esse aí deveria estar... Desbloqueado, né? Mas... Não sei... Eu não sei o que... Bom, deveria ser desbloqueado. Depois eu dou uma olhada aqui no aplicativo. Mas eu vou ficando por aqui neste vídeo de Assassin's Creed Unit. Espero que vocês tenham curtido. Um abração para todo mundo. E molhando as cuecas. Falou. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.